Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 24 do exame de suficiência do CFC ano de 2017 Bacharel, segundo exame, quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 81 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba leotirraoficial Bom pessoal, bora estudar porque a caneta é muito mais leve do que a pá Ano de 2018 chegou, então vamos ser alguém nessa vida, vamos estudar Questão 24, número do viado, vamos lá Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relativas à produção do produto A No mês de julho de 2017 Temos aqui as informações nas colunas Estoque inicial de produtos em elaboração, 25 mil reais Estoque final de produtos em elaboração, 10 mil reais Matéria-prima consumida, 90 mil reais Mão de obra direta, 26 mil reais Custos indiretos de fabricação alocados ao produto A, 19 mil reais Considerando-se apenas as informações apresentadas e utilizando-se o custeio por absorção O custo dos produtos acabados em julho de 2017 é D Letra A, 125 mil reais Alternativa B, já dá um pouquinho mais, 131 mil reais Alternativa C, 135 mil reais E alternativa D, de dado, 150 mil reais Está parecendo um leilão aí, cada alternativa dá um número maior E você, qual alternativa você acha que está correta? Peço que pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí Chutinho, chutinho E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos resolver essa questão então aí Vamos lá Primeiro a gente tem que ver o que a questão pede E ela pede para a gente identificar a alternativa Que apresente corretamente o custo dos produtos acabados no mês de julho de 2017 Então, como que a gente faz para resolver esse tipo de exercício? Para resolver essa questão Bastava saber o conceito do método de custeio por absorção Esse método de custeio absorve os custos de matéria-prima Mão de obra direta E todos os custos indiretos de fabricação Pronto Com isso, na cabeça Basta somar o saldo inicial do estoque de produtos em elaboração Com a matéria-prima consumida A mão de obra direta utilizada Os custos indiretos alocados ao produto E subtrair do saldo final o estoque Vamos ver como é que fica isso aqui na prática Temos ali 25 mil reais Mais 90 mil reais Mais 26 mil reais Mais 19 mil reais Menos 10 mil reais Vamos chegar aí Num valor de 150 mil reais Chegaremos então ao custo de produtos acabados De 150 mil reais Portanto, a alternativa correta é a letra D De dado Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade Para estudar o exame de suficiência Concursos públicos E se dá bem aí na vida? Mande um e-mail para ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com De lá você vai receber um catálogo Com todos os valores dela Para você poder escolher o melhor pacote aí para você Teorias, questões comentadas De concurso público E também do exame de suficiência Para você estudar e aprimorar o seu conhecimento Então solicite o seu catálogo lá Muitas e muitas pessoas já passaram Com este material aí no exame de suficiência O melhor custo-benefício do mercado Então peça lá o seu material Também eu vou pedir para vocês Inscreverem-se aqui nesse canal Para ficar sempre atualizado Aqui no canal contabilidadeTV Temos empreendedorismo Educação financeira E contabilidade Muita e muita coisa Entretenimento para você Tudo conhecimento gratuito aí Para você No final deste vídeo Vou deixar o link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Eu já falo sobre coisas mais descontraídas Se inscreve lá Léo Utirra Curta também a nossa página No Facebook Facebook.com.br ContabilidadeTV E siga no Instagram Bom pessoal Estou indo embora E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus abençoe Depois que não sou ninguém E aguarde a próxima resolução Da questão 25 A próxima Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.